Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Fala galera, amigos dos 3DUOS! Estamos aqui com mais uns 5 minutinhos de guerra e hoje vou falar desse jogaço aqui, o Tikal, que saiu aqui no Brasil pela Conclave. Este jogo é parte de uma trilogia chamada Trilogia das Máscaras e vai estar sendo o primeiro aqui que eu estou falando para vocês. Vou falar também do Cusco, que eu adorei. Então vamos falar hoje do Tikal. No Tikal, nós somos exploradores, certo? Que estamos, eu sempre confundo qual que é, mas estamos investigando os sítios maias, né? Então ali na América Central, certo? Então vou mostrar um pouquinho para vocês como é que o jogo funciona. Tá? Então, ó, ele tem esse tabuleirão aqui, certo? Então vou mostrar aqui, vou abrir aqui para vocês. Vai pegar a tela inteira. Tá certo? E aí, ó, o que é importante a gente ver aqui, ó, é que nessa parte inicial aqui, ó, ele já tem aqui, ó, alguns 4, 4, é, é, é... Como é que chama? Exágonos aqui, ó, que já tem elementos, tá vendo? Aqui, ó, tem um templo, tá vendo? E aí você vai começando a explorar colocando os exágonos aqui em volta, tá? Então toda sua vez você vai colocar aí um exágono, tá? Então ele é um jogo, então a primeira coisa que você vai fazer é vai ser pegar um exágono e colocar, tá? O exágono, ele pode ser um exágono de templo, que vai ter o templo aqui já com um número, tá? Ele pode ser um exágono de um local que tem tesouros, onde você vai pegar essas fichinhas aqui de tesouro, tá vendo? Vou mostrar aqui que tem os símbolos diferentes, né? No caso, vale mais você ter símbolos iguais, certo? Então você vai pegar 4 dessas, dependendo da quantidade que tiver aqui, né? Nesse caso aqui, por exemplo, seriam 3, mas tem outras com quantidades diferentes, certo? E você tem também as clareiras, que são os lugares aqui vazios, onde você pode estar construindo o seu acampamento. E por fim, tem aí os vulcões que vão desencadear uma rodada de pontuação, onde os jogadores vão fazer a sua jogada e vão marcar o ponto sem colocar novos tiles nessas rodadas, tá? Então, o que eu gosto muito desses joguinhos aqui, ó, é que ele vem aqui, ó, com um macetinho, tá vendo? Ele tem um lado avançado, tem um lado coisa... Ele vem aqui com um resumão das regras para cada jogador, esse tilezinho que ajuda demais durante a partida, né? Aqui, ó, quantos pontos de ação que você tem, que são 10. E aqui, ó, quanto você gasta para cada um, tá? Uma coisa interessante que você vai observar é que esses tiles, eles têm esses negocinhos aqui. Esses são os pontos onde você consegue acessar ele. E aí, por exemplo, ó, você pode colocar assim, ó. Então, para você vir daqui para cá, você gastaria 3 pontos de ação, que é essa quantidade aqui, é a dificuldade. Aqui, por exemplo, ó, você gastaria 5, tá? Porque é 3 de um lado, mais 2 de outro. E isso daí vai sendo colocado pelos jogadores. Sempre que você coloca um novo tile, ele tem que ser acessível de alguma forma. E aí, você pode ir escolhendo se você vai, vai da sua estratégia abrir mais, certo? Ou você ir fechando mais, né? E deixando mais complicados certos caminhos ali, certo? É... Aí, dependendo, né? Então, assim, você tem aqui o seu líder da expedição, que é o que... É o meeple do chapeuzinho aqui, ó. É o guerriple aqui, ó, com o chapeuzinho, certo? E você tem aqui os seus auxiliares, aqui, que você tem um certo número, certo? Então, tá aqui, ó. E é limitado, né? E você também tem essa tendinha aqui, ó, que é o acampamento que você pode montar em algum lugar para você poder já se movimentar mais fácil, né? Então, isso daí, você só tem dois, esse aqui, que você pode botar durante o jogo. Então, tem que prestar bastante atenção onde você vai colocar, tá? Para você não estar desperdiçando aí. Tá? E tem esses lugares aqui onde você pode construir os templos, né? Tá? Você pode ir desenterrando esse templo. E aí, são essas pecinhas aqui, gente. Olha que coisa linda, tá vendo? São pecinhas que vão empilhando, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, tem o número em cima. Tá? Então, esse aqui, no caso, seria o 5. Então, ele tem um número, vai até o 10 aqui. Então, você pode ir desenterrando. Quanto mais você desenterrar, mais ele vai valer. Tá? E só que aí vem uma questão. Você pode, por exemplo, conquistar um lugar, né? Colocando um meeplezinho seu. Se você domina... Opa, caiu aqui. Mas se você domina aquele lugar, você pode colocar o seu meeple em cima. Só que aí você perde todos os meeple seus que estavam naquele lugar. E aí, esse chefão vale 3. Mas aí, se você usar ele para ir, você vai perder também. Então, ali fica uma questão de você tentar fazer o controle diário, né? Às vezes, você pode ser ruim você tentar conquistar um templo enquanto ele está valendo pouco ponto. Às vezes, você quer desenterrar mais. Só que se você desenterrar mais, os adversários vão começar a ficar de olho no seu templo. Ele pode ir lá e dominar antes de você, né? Então, fica ali o joguinho de controle diário. É você tentando otimizar ali os seus pontos de ação para que você consiga ali dominar a maior quantidade de templos, desenterrar a maior quantidade de tesouros e ir explorando ali aquele ambiente ali, né? Lembrando que tem a pontuação intermediária ali dos vulcões. Tem também a pontuação final, né? A gente tem uma numeração aqui dos tiles que eles têm uma... Assim, eles têm uma certa ordem para sair, mas dentro dos números é aleatório. Então, tem uma ordem mais ou menos, né? Então, varia ali também. Às vezes, o vulcão pode sair antes, pode sair depois. Você não sabe exatamente quando ele vai sair. Certo, pessoal? Então, é isso. Fica aí a dica utical para quem gosta de controle diário, um jogo com pontos de ação. O jogo, por exemplo, não tem nenhuma carta, né? É só mesmo ponto de ação, você ir posicionando, né? Você ir tentando dominar ali a área, né? Fator sorte quase zero. A única coisa que poderia ter sorte é a questão aqui dos tesouros. Mesmo assim, você tem uma ação que você pode trocar o tesouro com alguém, né? É para você tentar formar a sua coleção. E ninguém pode desformar a coleção que você já começou, né? Então, bem interessante aí. Fica a dica utical da conclave, certo? Abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho